Eu não sei quem sofre mais neste momento, sinceramente. Se o Brasil que perde nos raros jornalistas verdadeiros, autênticos, ligados à verdade factual, antes de mais nada, ou se perco eu profundamente. Porque Paulo Henrique era um irmão menor, mais jovem. Havia nove anos de diferença entre nós, mas éramos amigos há 52 anos. Trabalhamos juntos, muitas vezes, e a amizade que nos unia era realmente algo muito forte e muito verdadeiro. Para mim é um momento grave, mesmo porque as graças se amiguram na minha vida. E isso pesa e confirma o que já disse em outra ocasião. A dor é de pedra. O que se pode dizer num caso desse? Eu recordo o Paulo Henrique como um, sobretudo, um cavalheiro, sobretudo, antes de mais nada, um homem reto, uma pessoa que buscava sempre nas suas ações o traço fundamental da justiça. E um homem de muita coragem e muito destemor que dizia tranquilamente o que pensava sempre a partir de informações corretíssimas. É uma grande dor para mim. Grande dor. E, talvez, eu volte a falar com mais propriedade desse companheiro querido nesse momento é o que eu posso dizer que a dor é de pedra. que a dor é de pedra. E o que eu posso dizer